Então galera, esperando para fazer a live hoje, às 20 horas, com meu amigo, meu irmãozão Tiago Bertolini e recebi uma mensagem aqui de um grande amigo também, o nome dele é Passarinho Azul do Bico Preto não sei se vocês conhecem, se vocês tem algum amigo chamado Passarinho Azul do Bico Preto mas o meu amigo Passarinho Azul do Bico Preto, ele veio aqui e pediu para que eu transmitisse essa mensagem a todos que seguem o canal, a todos que estão desesperados, sem saber o que fazer numa ânsia, numa pressa, e eu já tenho falado isso aqui com muita frequência que é para que tenham calma, não vamos embarcar em uma coisa que a gente não sabe o sistema nem funcionando direito estava, o sistema já saiu do ar ontem, já saiu do ar hoje tem falha, se errar já deu B.O., enfim e aí eu sei que está uma galera muito ansiosa para perder um dinheirinho lá para a galera, para os despachantes nem critico os despachantes estão fazendo só o trabalho deles aí, honestamente mas esse meu grande amigo, chamado Passarinho Azul do Bico Preto pediu para que eu transmitisse a seguinte mensagem Marcão, fala para todo mundo segurar a onda até sexta-feira sem ser amanhã dia 10 da semana que vem, sexta-feira da semana que vem, dia 10 porque as coisas vão mudar e pede para que todo mundo mantenha calma e que a gente vai conseguir modificar alguma coisa até sexta-feira pede esse prazo aí, na medida da confiança das pessoas, enfim que a gente vai conseguir dar um jeito então estou eu aqui transmitindo a mensagem do meu grande amigo Passarinho Azul do Bico Preto que pediu para que eu falasse isso para vocês de uma forma direta, para que todos pudessem entender não precisa ter essa pressa toda não é como se livrar, se o cara chega para você e fala meu irmão, pula do barco, pula da ponte você vai pular, não sabe nem o que tem lá embaixo enfim, vamos dar esse crédito aí para o Passarinho Azul do Bico Preto se não for o caso, enfim, que eu sei que é a gente vem aqui novamente, eu faço uma retratação pública mas até então estou pedindo para que vocês embarquem nessa onda aqui comigo e vamos dar crédito ao meu amigo Passarinho Azul do Bico Preto tá bom? um abraço, tamo junto